Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um jantar delicioso e saudável. Em uma tigela vou colocar um tomate picado, uma cebola picada, dois dentes de alho, cheiro verde a gosto e três ovos. Vou misturar muito bem esses ingredientes. Gente, nossas receitas só estão sendo entregues para os seguidores que interagem com nossos vídeos. Então deixe seu amei e me diz a cidade que você nos assiste que eu estou indo lá nos comentários te responder. Em seguida vou adicionar uma pitada de sal, orégano a gosto e pimenta calabresa a gosto. E vou misturar mais uma vez. Me diz nos comentários o que você costuma fazer para o jantar. Adoraria saber! Agora vou adicionar uma xícara de aveia e misturar mais uma vez. Gente, essa receita é muito fácil de fazer e fica uma delícia! Aqui em uma frigideira vou colocar azeite de oliva e espalhar bem. Depois vou colocar nossa mistura aqui dentro e espalhar pela frigideira. Vou deixar cozinhando por cerca de cinco minutos em fogo médio. Já se passaram cinco minutos. Agora vou virar o nosso jantar com a ajuda de um prato. Colocarei por cima fatias de presunto e fatias de queijo. E pra finalizar vou colocar um copo de orégano. Tamparei e deixarei cozinhando até o queijo derreter. Está pronto o nosso jantar saudável e delicioso! Olha só como ficou! Espero que você tenha gostado dessa receita! Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui! Te vejo no próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho